Tirando suas dúvidas, oferecimento Visário Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Instituto de Radiologia Presidente Prudente e Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. Olá Maita, bom dia. Respondendo a pergunta do telespectador, lentes de contato são restaurações cerâmicas extremamente finas, muito delgadas com espessura de até 0,3 milímetros. E como são de cerâmica, elas também são translúcidas. Então uma das indicações do tratamento com lentes de contato é exatamente pequenas correções de forma e cor. Entretanto, se o paciente tem um dente muito manchado, esse paciente deve se submeter previamente é um clareamento dental, de forma que o tratamento com lentes de contato possa traduzir a cor desejada para o paciente. Razão pela qual a maioria dos tratamentos hoje com lentes de contato são precedidos do clareamento dental. E aqueles casos mais resistentes a clareamento ou dentes que apresentam um manchamento impossível de ser modificado por qualquer que seja a técnica de clareamento, esse dente em particular precisa passar por um desgaste um pouco maior e aí o paciente se enquadra no tratamento clássico com facetas laminadas. Então é possível fazer um tratamento com lentes de contato sem clareamento dental, mas a maioria dos pacientes precisa do clareamento dental prévio para que o próprio tratamento com lentes de contato traduza a expectativa de cor que o paciente tanto deseja. Dessa forma, o melhor caminho é procurar um especialista para que ele possa avaliar a condição clínica do paciente e determinar se a dentição do paciente precisará também de um clareamento dental antes da confecção das lentes de contato. Quanto mais claro é o dente do paciente previamente ao tratamento com lentes de contato, menor é a quantidade de desgaste que esse dente precisa passar. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Um bom dia a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo. Obrigada pela participação, doutor Eduardo.